E um contra-exemplo disto, que nos afasta da democracia e de uma sociedade livre, será o que está a acontecer agora na Rússia, que alguém que se diz que aquilo é uma guerra vai preso, não pode dizer isso. Definitivamente, a guerra, tal como o conhecemos, é o resultado da complexidade de uma sociedade como a nossa. De vez, vos digo, eu ainda não estou bem em mim, com a platidade de amigos, finalmente eu consegui aqui juntar. O rei abre o caminho, rega o perdas para descer, eu venho saber cantar, volta sempre para mim.